Ó, vamos lá porque a Câmara de Vereadores de Curitiba voltou aos trabalhos ontem, logo no primeiro dia. Denúncia! É isso, por parte aqui do Grupo RIC, né? Um carro usado por um dos vereadores, que é o Osias Moraes, estava sem identificação. Isso, gente, é ilegal, segundo o regimento interno da própria casa, e eu lembro aqui que os carros começaram a ser adesivados ali depois de encabeçarmos aqui uma luta, inclusive no Grupo RIC, né? Trazendo uma série de denúncias de carros que já foram utilizados para ir no shopping, para ir para a praia. Para viajar. É isso. Dá uma olhada. Para ir para a praia no final de semana. Que beleza, né? Vamos ver. Este é um carro oficial da Câmara Municipal de Curitiba e está sem identificação. O veículo seria do vereador Osias Moraes, que ao ser questionado não confirmou se este é ou não o carro usado por ele. Eu não sei, não sei te dizer a placa, eu não lembro a placa. A maioria dos carros estão com meus assessores. Eles é quem usa os carros. Eu, quando vou numa agenda, que vou junto. Mas eu não sei te dizer se essa é a placa. Mas, de acordo com o Portal da Transparência, o vereador faz uso de dois veículos oficiais. E este, sem identificação, é um deles. O presidente da Câmara, Marcelo Facinello, informou que não recebeu nenhuma denúncia oficial sobre a situação. Mas, segundo ele, de acordo com o regulamento da Casa, todos os carros oficiais devem estar devidamente identificados. Há uma lei municipal vigente, inclusive, que abarca os carros oficiais da Casa Legislativa da Câmara Municipal. E eles são entregues, inclusive, aqui pela Câmara. Toda vez que há uma troca, uma solicitação de um novo carro, são entregues com identificação, cumprindo a lei. De 38 gabinetes da Câmara, 12 abriram mão dos veículos oficiais. Alguns vereadores defendem que os parlamentares não deveriam ter carro oficial bancado pelo Legislativo. Não se deveria existir um carro oficial. Não deveria existir esse privilégio, que é, além de você ter um dos salários mais altos do setor público aqui em Curitiba, você ainda ter um carro para se colocar para lá e para cá. Em plenário, a sessão desta segunda-feira não trouxe discussões de grande repercussão. Mas um projeto de lei que chegou à Casa na semana passada causou questionamentos. O projeto de lei prevê a retirada do Legislativo do Conselho Municipal de Transporte. Segundo o prefeito em exercício, Eduardo Pimentel, essa recomendação teria partido do Ministério Público do Paraná, com base em um entendimento de que essa participação fere a separação e independência dos poderes. O assunto vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar a constitucionalidade. Depois deve passar por outras comissões e somente em seguida será trazido para discussão e votação em plenário. Pelo que o MP nos informa, a Câmara não perderá representante. Nós vamos poder, o presidente da Câmara poderá indicar um representante. Mas esse representante não será um eleito, não terá um vínculo partidário. Então, talvez um servidor público da Câmara que possa fazer parte desse Conselho de Transporte. Eu acho primordial o debate, o conhecimento, a fiscalização, o controle. Eu discordo dessa indicação, até porque o Ministério indica. Mas não quer dizer que a gente é obrigado a atender essa recomendação. E nós vamos lutar, vamos trabalhar para arquivar esse projeto. E se caso vier, porque a base é grande, nós vamos buscar a derrubada desse projeto. Está na hora da gente rever essa história dos carros, né? Aliás, a nova mesa diretora foi eleita prometendo que ia tirar a identificação dos carros. Não tem que tirar, não tinha nem que ter por vereador. Não tinha nem que ter por vereador. Devia ter quatro carros lá na Câmara, faça um rodízio, que nem em qualquer empresa. Pega o carro da empresa... Igual acontece aqui, por exemplo. Precisa sair para fazer uma reportagem? Assina. O carro da empresa, caracterizado, você assina lá, coloca quilometragem, a hora que você saiu, a hora que você voltou, né? E deu. E deu porque o salário é bem bom. E tem uma série de ajudas, e tem combustível, e tem um monte de coisa. É o seu dinheiro que está sendo usado. E desculpa, alguém que é um vereador que compõe a mesa diretora, seu primeiro a quebrar a regra, é uma vergonha. Na verdade, é uma baita de uma vergonha para o vereador. Simples assim. Ou a lei não vale para ele, vale para todos os outros vereadores, para o senhor Osias Moraes, não. É isso? E ao ser questionado, não sabe ali reconhecer se foi utilizado aquele carro ou não, e fala que o uso foi dos assessores, ou seja, pior ainda, né? Mais gente envolvida nessa história. Lembrando que nesse momento é ilegal, porque está lá no regimento da Câmara que o carro tem que ter essa caracterização. Tem que ter esse plotter aí, só que aquele de imã, podem tirar a qualquer momento. É simples. Quem controla os seus assessores? Isso é desculpinha. Quem tem que controlar os assessores? O vereador. Cada gabinete. Quem é o chefe do gabinete no total? O vereador. Aliás, quem contratou e colocou lá foram os vereadores. Então, o vereador é que tem que cuidar. Lembre-se, hein? Daqui a dois anos tem eleição. Lembre-se desses nomes. Guarde esses nomes para você. Vai guardando. Depois você vai decidindo o seu voto. Isso é importante na hora de decidir o seu voto.